E tem uma aviação de autonomia no seu trabalho muito legal Bateria de etiqueta fraca A temperatura máxima Então está no escuro É nosso projeto de atribuição A sua grande camisa Escova em conjunto A avião da Solas Protegsın A Tiraquia A Bateria Acesse o nosso site www.acadamor.com.br Vamos lá.